Oi, tudo bem gente? Como foi sua semana? Eu espero, Deus, que tenha sido maravilhosa, só com gente boa em volta, família, filho, marido, namorado, namorada, só que as pessoas que você mais gosta, eu espero que tenha sido maravilhosa, e claro, com Deus na frente, né, que ele é que vai guiando a gente pro caminho correto, pro caminho bom, que é melhor pra nós, né, o papaizinho assim, ó, cuida de cada um, né. Olha, gente, o Casa Ideal tá muito bacana, nós estamos focando em cima da sala de estar, que é o antes e depois que nós estamos montando lá, o Casa Ideal, TV Paraná, isso aí tá sendo muito legal, não vamos ficar só nisso, tenho certeza que ainda vai acontecer outros antes e depois, né, começamos com a sala de estar, mas, quem sabe, não aparece aí um espaço gourmet, né, diferenciado aí pra gente dar um pitaco aí, não ia ser legal? Nossa, eu já tô até animada, tô até pensando lá na frente, viu? Olha, mas a sala de estar teve vários parceiros, eu queria, antes de começar o programa, agradecer, né, a gratidão é tudo nessa vida, sem a gratidão a gente não consegue nada mesmo, então eu quero agradecer a Todimo, que é o Rafael, é o gerente lá, é o chefinho, o dono do desconto, e o Tiago, que sempre atende a gente muito bem, o Tiago é um amor de pessoa, um vendedor querido, e toda a equipe da Todimo também, né. Eles entraram com a iluminação, com plafom, placa de LED, de croicas, pendente, então, assim, o pessoal foi nota 10 com a gente, viu? Foi maravilhoso, então, escolhemos, chegamos, podemos escolher do jeito que a gente queria, isso que foi legal, viu? O Gê sumiu, o Júlio não tem o que falar, né, foi lá, instalou o Gê do jeito que a gente queria, ainda deu umas dicas maiores ali, ó, faz um cortineiro diferente, assim, 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 abracei a ideia dele, ficou muito bacana. O Eletra Arapongas, agora, o Vinícius também, que entrou com a mangueira de LED, que ficou linda, ela acesa, a Grin, que tá entrando com os objetos de decoração, quadro, tá muito legal também, a Palate. A Aratintas, do Marquinhos da Fernandinha. Gente, Arapongas, é recheada de lojas boas. Antes de você sair da cidade atrás de alguma coisa, passa no comércio de Arapongas, porque nós temos um comércio poderosíssimo. O povo é muito bom. Nós temos gente daqui, da nossa cidade, que são preciosos. Não adianta a gente querer sair daqui não, que aqui vale a pena ficar, tá? Bom, com a iluminação toda instalada, eles já fizeram os buracos no gesso, passaram toda a fiação, nós vamos para a pintura. Porque depois da pintura, gente, o eletricista tem que voltar e aí encaixar todas as frentes das dicróicas, os espelhos de tomadas, os puglis e a nossa mangueira, tá? Que ela ficou por última, ela não entra enquanto não pintar tudo. Se fizer isso antes, muito perigoso, muito fácil de estragar a nossa tinta e a nossa linda pintura. E não é que é isso que queremos, né? Nós queremos é que fique linda. Então, eu convidei o seu Gilberto Gonçalves. Ele tem uma página até no Facebook, eu perguntei pra ele como que a pessoa te encontra pela mídia. Ele falou, tem uma página no Face. E a página dele é assim, ó, Acabamentos Civil Especializados. Ou pode encontrá-lo pelo telefone que também é o WhatsApp, tá? Que é o 991313525. Eu vou falar aqui no ar porque ele é um profissional liberal, né? Ele não tem uma empresa assim, não tem um escritório, nada disso. Então, eu vou falar e vai passar também o endereço e no final do programa também vai passar o telefone dele, tá? Ele faz também pinturas especiais em paredes, tá? É... faz marmorizado, faz também cimento queimado, que eu acho super bacana. É... de tudo. Pintura, tudo que é diferente, você pode chamar ele que ele... ele é bem caprichoso, viu? Mas não é o nosso caso, não vai ser o nosso caso, viu? Porque eu optei por uma pintura mais normal mesmo, viu? No rolo mesmo. E o seu Gilberto já é um grande parceiro comigo nas obras. Por ser uma pessoa de confiança, honesto e trabalha muito bem, eu sempre indico ele. E também entrou com muita alegria no antes e depois. Eu já tô no mercado de trabalho fazem nove anos, ele praticamente junta aí nove anos, tá? Já fez toda a lista de materiais, tá? Porque ele tem uma ideia ótima, ele já pediu tudo. E nós fomos na Aratintas, que também é o nosso parceirão. Obrigada, hein, Marquinhos? Fernandinha, ó, obrigada, hein? Vocês são gente boa, viu? Por tudo, muito obrigada. Trouxemos tudo já. E olha a visita na obra que gravei. Foi com celular mesmo, viu, gente? Foi em um final de semana. Foi num domingo até, você quer saber? Porque o seu Gilberto trabalha muito e ele se dobrou essa obra, mas foi de final de semana, tá? E eu fui lá de final de semana e acabei gravando. Mas eu estou apaixonada pelas cores. Que qualquer cor que colocarmos ali para complementar vai ficar excelente. Podemos brincar com qualquer cor dentro do ambiente agora. Porque se eu falar pra você que não é só o bege, não é só o branco que é básico, você vai assustar a hora que você chegar lá. Dá uma olhadinha no papo com o seu Gilberto. Veja bem. Oi gente, tudo bem? Olha, dá uma passadinha na obra, no antes e depois da sala de estar, tá? Já tá bem andadinho mesmo o negócio. Já estamos pintando as paredes. Saiu aquele branquinho, aquele basiquinho. Tô ficando muito feliz com essa obra, tá ficando muito legal. E o seu Gilberto tá aqui com a gente. Ele que tá pintando, ele que tá cuidando de tudo aqui na parte de pintura. Oi seu Gilberto. Oi, tudo bem? O seu Gilberto. Seu Gilberto. Olha, mas tá ficando bonito, hein? Tá bom, menina. Ah, eu tô gostando de ver, viu? Ai, tem um capricho ele, viu? Um grande parceiro que trabalha em todas as obras que eu faço. Ele sempre tá junto. É uma mão de obra especializada. Eu gosto muito de trabalhar com o seu Gilberto. Já pintou até a minha casa. E eu vou tirar umas dúvidas aqui com o seu Gilberto. Seu Gilberto, fala pra mim. Tava tendo problema de infiltração, né? Sim, tinha. Tinha infiltração embaixo aqui. Ah, e o que o senhor fez aí pra arrumar? Porque tem muita gente em casa que às vezes tem esse problema e não sabe como que faz. É verdade. É, a infiltração, ela tem um problema sério. Que é a entrada de água que é o problema. Se a pessoa não tirar a entrada de água, ela sempre vai ter problema. Então, ela precisa ver onde que tá a entrada de água. No caso aqui, a entrada era do lado de fora. A parede não tinha pintura. Então, nós fizemos a pintura do lado de fora. Fizemos um grafiato. A gente impermeabiliza a parede lá. Resolve o problema da entrada de água. Aí faz aqui dentro e resolve o problema. Daí acabou. Então, aqui, resolveu a parte de baixo. Escapou toda ela, né? Olha que lindo que ficou, gente. Muito caprichoso. E agora, então, acabou o problema de infiltração. Aqui, acabou. Olha aí, gente. Se você tiver algum problema aí, ó. Chama o seu Humberto, que ele é bom nisso. Seu Humberto, passa o seu contato. Sim, meu contato é 991-313-525. É o WhatsApp e o telefone. 991-313-525. Aí, facinho, viu? E trabalha comigo direto. Já fez a minha casa. Então, garanto, tá? Muito bom ele. E o senhor trabalha e faz outras pinturas? Faço, sim. Eu faço as paredes, o design, assim, aquelas paredes especializadas. Marmorizadas. 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 É... Bom, eu faço um gel envelhecedor. Sim. Vixe, adoro. Gel envelhecedor e cimento queimado. Ah, adoro, gente. Olha aí, que legal. Quer mudar a casa. Eu gosto. É, então. Quer mudar, né, senhor Gilberto? Sim. Às vezes não quer mudar a moto, mas pinta uma parede, já dá um outro ar na casa. Sim, com certeza. Fica bem bonito. Deixamos, senhor Gilberto. Isso aqui, olha, é mãos abençoadas. Sim. Gente. É um serviço nosso. Então, é isso aí. A gente procura fazer o melhor, né? Isso mesmo. Faz mesmo, senhor Gilberto. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Pela parceria e agradecer o Marquinhos e a Fernandinha. O que o senhor tá achando da tinta? Nossa, tinta muito boa, viu? Ele forneceu a tinta aí, olha. A segunda demão, tranquilo, tranquilo. Aqui, essa parede aqui tá com o demão só. Olha, tá bom. Já tá praticamente coberta. Então, assim, olha o demão, tranquilo, a tinta boa pro trabalho. É a Cheryl Williams. É a primeira vez, assim, que eu trabalho com essa marca da Cheryl Williams. E o Marquinhos e a Fernanda, assim, indicaram bem, sabe? Sim, sim. Então, não pode pegar que você vai ver, realmente, né? Realmente, tinta muito boa. É, umas cores boas, né? É o Marquinhos, é a Todima, Gessumil. Temos um monte de parceiros bons aqui. Conforme a obra for acontecendo, eu vou mostrando pra você. A TV vai também, né? Mas cada vez que eu for na obra, eu vou passar e vou deixar um recadinho pra você. E uma dica de um profissional como o senhor Gilberto. Né? Muito bem. Obrigado, viu? Eu quero que você. Ficar com Deus, bom trabalho aí do senhor. Obrigado, obrigada. Gente, um beijão, né? Vamos trabalhar, né? Porque a vida não é só dar oizinho, não. Deus abençoe todo mundo. Até mais, viu? Um beijão. Que legal, né? Eita, homem animado, esse seu Gilberto, né? É muito caprichoso. Você viu, gente? No fundinho ali, dá pra ver bem o trabalho dele. Como ele é bem caprichoso e calmo, né? Pessoas calmas é isso aí, dá tranquilidade. No trabalho, passa pra gente essa segurança, né? Olha, eu dei 10 pro seu Gilberto. Se você precisar um pintor, chama o seu Gilberto, tá bom? Olha, o caso ideal vai parar só um pouquinho. E a gente volta já, tá? Continuando com a nossa sala de história e o antes e depois. Aguenta aí. Antes e depois. Apoio. Todimo. A gente nasceu para construir. Gessumil Decorações. Embraca. Aralimp. O Shopping da Limpeza. Palate. Aratintas. Harmonia Móveis. Planejados sob medida. Excelência Home Shopping. Eletro Arapongas. E Green Móveis. Amália Borg Design de Interiores. Elaboração de projetos que equacionam fatores estéticos ao funcional e ergonômico. Design voltado às tendências tecnológicas e mundiais, para melhor transformar seu espaço. Soluções imobiliários inteligentes, otimizando e fazendo bom uso de cores, texturas e acabamentos. Estudo de cores para fachadas comerciais e residenciais. Apresentações do projeto em projeções de 3D. Trazendo a realidade mais próxima do sonho a ser realizado. Projetos comerciais e residenciais. Amália Borg. Design de interiores para o seu melhor projeto. Rua Papagaio Grego, 184. E voltamos com o caso de aula. Gente, olha lá. Estamos falando sobre a nossa sala de estar. O antes e depois. Você que chegou agora, deixa eu te contar. Olha, já dei uma passeadinha na obra. Vimos o seu Gilberto pintando. Entrou na parte da pintura. O elétrico já foi. Já foi passado toda a fiação. Colocado toda a parte interna, né? Da dicróica. Foi aberto mais uma parte lá das tomadas ali. Teve que abrir um pouco, rasgar um pouco a parede para puxar mais coisa, fiação. Então, já foi feito tudo. Daí o seu Gilberto veio, pintou a sala de estar. E nós temos que continuar. O eletricista tem que voltar para colocar as caixinhas, os espelhos. Acabar de tampar toda a parte elétrica. Mas, para isso, tem que estar limpa a obra. Não adianta o cara vir e colocar o espelho, aquela parte da frente, sabe? Da lâmpada ali, da dicróica. Você coloca aquela tampinha. Ela geralmente tem a branca, tem a preta, tem a prateada. Mas, se tiver sujo o local, meu amigo, minha amiga, fica sujo. Não adianta. Ah, o cara é caprichoso. Ele é. Mas, se o local estiver sujo, é impossível dele deixar aquilo limpo. A mão dele vai colocar ali. Ele colocou a mão em qualquer lugar, vai ali, pronto, sujou. Aí, antes de você usar, você ter que limpar tudo? Não vale, né? Então, o certo do cronograma de uma obra é você limpar o local, que a gente chama do pós-obra, e depois entrar com esses acabamentos mais delicados, né? Então, eu chamei, adivinha quem, para limpar essa obra? A Ara Limpe, gente. Porque eles são especializados num pós-obra. Eles vão lá, eles vão... Tá de gesso, olha, dá uma olhada nessa foto aí. De gesso que tá esse negócio. Tá cheio de gesso, cheio de sujeira, massa corrida. Você já pensou vir mexer em cima desse negócio aí? Eles vão vir, vão tirar esse papel, essa proteção do piso. Vão limpar piso, vão limpar vidro. Tirar qualquer vestígio de tinta ou de massa que tenha ficado no piso. Outro lugar que fica, por mais que proteja, é a porta. A porta é um local que não tem como você esconder ela, porque entra e sai toda hora dentro da obra. Então, a porta, ela sofre um pouquinho, viu? É, respinga tinta, respinga massa. E na hora de tirar, se não tiver uma delicadeza, você estraga a sua porta de madeira. Aí não dá, né? Então, chamei a Ara Limpe, vai vir uma equipe muito boa pra fazer essa limpeza. E nós vamos mostrar pra você devagarzinho aí. Você vai vendo as imagens, vão vendo como tá ficando, como que o pessoal foi caprichoso em mexer lá dentro da sala. Dá uma olhadinha. O pessoal da Ara Limpe já começou a recolher a sujeira da obra, da sala de estar. E nós já estamos vendo o chão, não tô nem acreditando que nós estamos vendo esse chão aqui, olha. E ele tá limpo, hein, gente? Pensa, tudo isso que passou e tá limpo? Muito bom! Aí vocês vão acompanhar a limpeza pós-obra, tá? Que tem bastante coisa ainda, tá bom, gente? Aguenta aí, olha lá! Olha que capricho, hein? Agora eu vou chamar a Gisele, que é a dona lá da Ara Limpe. E ela vai tirar as dúvidas, vai falar pra nós que produto que ela usou, como foi feito, como eles treinam essa equipe pra um pós-obra, né? Não é só a pós-obra, eles limpam também a caixa d'água, que não é o nosso caso. Porque a casa ali, já tava limpa a caixa d'água, senão eles teriam limpado também pra mostrar pra nós, tá? Mas tinha um pedacinho lá do fundo, que eles limparam pra gente ver um antes e depois, você vai ver também durante a gravação. Mas eu vou chamar a Gisele antes, tá? A Gisele vai vir, vai contar pra nós o que foi usado, como foi usado, e vamos tirar umas dúvidas com ela. Veja aí! Gente, olha que alegria que foi ver, transformar a sala agora na limpeza. Já um antes e depois aqui, pode até deitar nesse chão aqui, que não precisa nem de sofá, de tão lindo que tá. A Gida Ara Limpe tá aqui comigo, vai explicar pra nós. Porque eles vieram, essa parceria veio, a Ara Limpe veio, limpou tudo pós-obra, apesar da sala não tá muito assim, né? Cheio de coisa, mas tinha massa, tinha tinta, o pessoal veio e limpou. Eu até mostrei o filminho aí, você já deve ter visto, eles tirando papel, aquela poeirona subindo. Mas a Gisele me explica uma coisa, Gisele, produtos especiais pra um pós-obra? É, na verdade, nós temos, né, a nossa equipe, ela já tem um treinamento específico, vai tá trabalhando com isso. Mas, além do treinamento, e é claro, dos anos de trabalho que a gente já faz, a gente tem produtos pra cada superfície. Como a gente já conversou antes, né, eu não posso utilizar um produto agora que o seu porcelanato acabou de ser, né, colocado. Não posso usar um produto que vai tá agredindo esse piso. Também não posso usar qualquer tipo de instrumento pra tá limpando, né, os rodapés, os vidros, porque senão vai riscar. Então, realmente, a gente tem, né, tanto os equipamentos, quanto uma mão de obra qualificada pra tá trabalhando, fazendo isso, e os produtos que nós utilizamos pra fazer a limpeza. Então, pra limpeza do piso no pós-obra, nós temos um produto que é o limpador pós-obra, né, e nós temos, para fazer a manutenção depois da retirada dessa sujeira, que é a sujeira mais difícil, né, nós vamos ter lá o bombax, que é o limpador de porcelanato e granito, que você vai dar manutenção, né, depois, né, se... Com banho, isso. Isso. Igual ela explicou, gente, lá no... nós já gravamos lá na Aralimp, não é? Isso mesmo. Nós gravamos lá, né, então aqui primeiro vem uma parte que é a parte mais, assim, vamos dizer, mais trabalhosa, que é tá aplicando produto, tá retirada, fechando, né, os resíduos de gesso, né, de, às vezes, de uma massa corrida que caiu, e aí vem tirando com o quê, gente? A gente não esfrega com a faca, né, a gente não esfrega com essas coisas, entendeu? A gente esfrega direitinho com o produto certinho, que é, nesse caso aqui, eu já mostrei pra vocês lá na loja, ó, é o nosso raspador, e o pessoal que usa o raspador também tem habilidade, porque isso aqui é uma lâmina cortante, então vai passar devagarzinho na superfície, isso também tira do vidro, né, a cola do vidro. Aqui, Amália, na obra, nós utilizamos, então, o bombax, né, que é o limpador pós-obra, depois nós utilizamos, pra manutenção do piso, o limpador de porcelanatos e granitos da bombax também, e pro vidro, nós utilizamos o bombax limpa vidros, né? É claro, assim, ó, nós tivemos algumas ferramentas, que a gente fala, alguns equipamentos que ajudaram, né, que nós temos, é claro, o raspador, nós temos o combi, que é a auxilia, né, pra gente tá utilizando aqui, ó, pra limpeza do vidro, né? Nossa, é legal! Isso, a gente também usa, ó, já diluidinho aqui no borrifador, o limpador de vidros, né? Então, assim, e claro, né, assim, imagina que você tem uma obra, você terminou de fazer a sua casa, todo mundo, quando tá chegando no finalmente, fica pensando assim, olha, eu já gastei tanto, né, e agora tem a limpeza pra fazer, ai, eu vou fazer sozinho, entendeu? Mas, gente, eu vou falar assim, imagina, você gastou, né, vamos supor um piso desse aqui, né, um metro do piso, vamos, você gastou lá 70, 80, 100, 200, depende do piso, né? Aí ele pega e vai ele mesmo lá fazer, às vezes, sem querer, ele usa um produto inadequado, estraga todo o piso, vai gastar tudo de novo pra trocar. Então, existe, existe pessoas especializadas pra cada área. Então, a gente faz as limpezas pós-obra, né, vocês podem estar ligando lá, nossa equipe, ela é uma equipe ótima, né, super responsável, eles conseguem fazer a limpeza e, assim, ó, se você já tiver com seus móveis, você já tiver feito toda a parte, né, imobiliado a casa, pra depois de querer entrar, o pessoal vai lá, vai limpar os móveis também, não vai estragar os seus móveis, você vai ficar com a casa prontinha pra chegar e colocar só as coisas no lugar e entrar. Então, assim, a gente agradece aí por ter tido a oportunidade de estar fazendo essa demonstração do nosso trabalho, né, e espero que a sala fique maravilhosa depois de pronto. Viu, a família vai amar, tenho certeza que a família vai amar o que foi feito aqui e eu que agradeço a parceria. Foram super rápidos, gente, às vezes a gente sozinha sofre, sofre, faz bolha na mão e não tira, que é o pior de tudo. E eles foram bem rapidinho, muito cuidadosos, eu sei porque eu vim aqui pra ver, pra dar uma olhadinha como tava sendo feito, muito cuidadosos, ficou maravilhoso. E, olha, não dá pra entender como o piso ficou bonito. É verdade, assim, a manutenção, às vezes na hora da obra, o pessoal fica bem cansado, né, porque tá sempre tudo tão sujo, tudo tão empoeirado, né, e chegar nesse momento e ver tudo limpinho realmente dá um prazer enorme, né, principalmente pra quem tá fazendo a obra, né, e a gente, assim, gostaria de tá participando desse momento de felicidade, né, de cada uma das pessoas que vão tá entrando na sua casa nova, ou quiser tá fazendo uma limpeza, né, melhorando alguma coisa na sua casa, né, nós estamos, né, lá na área limpa, agora, lembra, ó, tem as limpezas de caixa d'água, tem as limpezas de telhado, às vezes você tem uma área de lazer que você quer dar uma manutenção, então, nós estamos aí pra te ajudar no que for preciso. Se você perdeu o programa que nós gravamos na área limpe, você entra lá no YouTube, vai passar aqui o endereço, né, do TV Paraná, e assiste, porque, olha, não perca, a Gisele deu um monte de dica pra nós lá dentro da área limpe, explicou quase todos os produtos que faltaram, bastante, né, tem bastante, mas, olha, vimos tudo que tem de legal, e a loja tá num espaço novo, bem mais pertinho, no centro, faz pra estacionar, tá bem bacana lá, Gisele, passa o endereço. Olha, nós estamos na rua Árpia, 744, acredito, gente, que mais ou menos daqui a um mês, nós já vamos ter o nosso estacionamento próprio, do ladinho da área limpe ali, então, não vai ter dificuldade pra você chegar lá e estacionar, tá, e o que for preciso, você também pode estar ligando, 3276-0009, tá, ou entrando em contato com a gente lá pelo WhatsApp, 999-36-0150. Isso, e é bem pertinho, é em frente do... New Cooker, restaurante ali, então, você chegou lá, não vai conseguir sair sem comprar alguma coisinha pra você brincar lá na sua casa. E, olha, eu vou falar, isso aqui ajuda, gente, um monte, viu, eu vi a Grace limpando uma das equipes aqui, eu fiquei boba de ver como ela limpa rápido. E pra falar pro pessoal, ó, o Combi lá na área limpa tá com 50% de desconto, tá, então, se você for lá, falar que você viu aqui com a malha, a gente ainda dá mais um brinde pra você. Ai, que legal, aí, pronto, o caso ideal ajudando você também dentro de casa. Gente, passa lá na área limpe e faz como aqui, ó, faz uma limpeza geral na sua casa, entra gostoso, assim, curte a família numa casinha limpa, nova e limpinha, né? É verdade, não se desgasta, né, deixa com que cada um cuida da área que é específica, né, deixa a sua limpeza com a gente lá na área limpe e você vai lá só desfrutar o prazer de estar entrando na casa nova. Aí, agora ficam umas imagens do antes e depois de uns pisos que eles passaram pra nós e vai vendo a qualidade do serviço, tá? E o caso ideal vai vir aqui mais vezes na obra, conforme for acontecendo as coisas, eu vou mostrando pra você, tá, gente? Um beijão grande pra todo mundo, fique com Deus. Tchau, tchau, gente, ó, passa lá na área limpe, hein? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Olha, parece que é simples, né? A mulherada que limpa a casa sabe que babado que é esse, que é limpar um chão, né, gente? Tirar a sujeirinha dos cantinhos não é fácil, não, viu? E o pessoal é bom mesmo. Vocês viram que lindo que ficou o chão? Então, olha, só que o caso ideal agora vai dar uma paradinha e nós já voltamos, viu? Fique conosco, nós estamos falando da nossa sala de estar. A gente volta já, já. Antes e depois, apoio Todimo A gente nasceu para construir Gessumil Decorações Em Braca Aralimp, o shopping da limpeza Palate Aratintas Harmonia Móveis Planejados Sob medida Excelência Home Shop Eletro Arapongas E Green Móveis Amália Borg Design de interiores Elaboração de projetos que equacionam fatores estéticos ao funcional e ergonômico Design voltado às tendências tecnológicas e mundiais Para melhor transformar seu espaço Soluções imobiliários inteligentes Otimizando e fazendo bom uso de cores, texturas e acabamentos Estudo de cores para fachadas comerciais e residenciais Apresentações do projeto em projeções de 3D Trazendo a realidade mais próxima do sonho a ser realizado Projetos comerciais e residenciais Amália Borg Design de interiores para o seu melhor projeto Rua Papagaio Grego 184 E voltamos com o caso ideal Gente, tá legal esse programa, né? Olha, falamos de pintura Do antes e depois Falamos de elétrico Limpeza Com a Gisele Ladara Limpe Dá uma lembradinha É bom, né? Vamos falar? Olha, eu vou mostrar Veja bem o que nós guardamos Para você dar uma olhadinha Nós vamos dar uma retrospectiva De tudo que nós já fizemos Dentro dessa sala de estar Para às vezes você perder algum programa Ou então não está lembrando alguma coisa Para fazer a sua casa aí Então dá uma olhadinha no passo a passo aí Que nós reservamos para você Que ficou bem legal mesmo Está bem bacana, ó Se tiver alguma videocassetada Não liga não, tá? Porque a gente é meio... Eu acabo dando uns Bola fora mesmo, tá bom? Olha aí, gente Está bem bacana E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Oi gente, como eu prometi agora, uma visita na obra, na sala de Star TV, que nós estamos fazendo antes e depois. Estou com a Alain e com o Alexandre aqui na obra. Deixa eu mostrar para vocês que está ficando muito legal. Estou muito feliz, viu? Dessa obra aqui. Não virou, olha lá. Oiê! Oi! Tudo bem? Tudo bem! Como é que está andando as coisas aí, Alain? Então, agora a gente está passando arame para a gente forrar, né? Tem que passar todos os arames aqui agora porque é onde que a gente suspende o fogo, né? Para o fogo ficar suspenso no ar com os arames. É, daí é fácil para passar o LED e tudo, o recuo que você vai fazer? É, porque daí a gente vai deixar uma altura assim, ó, um palmo mais ou menos da laje, né? Aham. Aí depois é só essa pranchinha que eu coloquei para quando vocês vêm com a fita de LED, vocês vêm e colar nela. Ah! Entendeu? Aí quando você cola a LED aqui, ela diretamente já clareia para a parede, para clarear as paredes da sala daí. Ah, só vai ficar muito legal, né? Vai ficar muito legal. E atrás de você é o cortineiro. É o cortineiro. Tem gente também que coloca LED no cortineiro. Aham. Isso vai ser a sua vontade. Aham, não. Aí no caso não. Tem gente que coloca LED aqui para clarear justo a cortina. Aham. Você vai ficar com uma cortina bonita. Certo. Uma coisa assim. Aham. Tem gente que coloca LED também. Ah, que legal. É, legal. Ó, o Alexandre. Tá se vendo aí? Você tá dando a mão aí, Alain. É. É. Eu já subiu. Esse é meu irmão. Esse é meu irmão. É. É do Gê Sumiu, pessoal. Eles são muito gente boa. Quando você acha que acaba? Amanhã. Tem que no máximo até a hora do almoço. A gente já tá terminando. Já tá acabando. É. Que legal. Parabéns, viu, gente? Tá ficando super legal, viu? Obrigada. Aí, gente. Uma passadinha na obra, vendo os meninos, vendo como as coisas estão acontecendo. E vai acompanhando aí, viu? Casa Ideal com o Gê Sumiu aqui na casa do antes e depois, tá? Um beijão pra todo mundo. Fala um tchau aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, estamos aqui no antes e depois da sala de estar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá lá em cima. Já vão colocar a cortina, gente. Olha que legal. É lá da Home Decor, da Estela. Eles já vieram pra colocar a cortina. Eu tô muito feliz de ver. Olha lá, que legal. Mas, claro que eu não vou mostrar pra vocês, né? Como tá ficando tudo. Porque é um antes e depois. E um antes e depois tem que ser... Ai, quase que eu caio aqui, gente. Um antes e depois tem que ser um antes e depois, né? Olha lá. Ele tá medindo tudo. Tudo certo aí, Alejandro? Tudo certo. Vai dar certinho aí, então? Com certeza. Gente, esse é o cortineiro. Lembra que nós conversamos sobre o cortineiro? Agora que nós vamos ver o efeito que é o cortineiro. Como fica bom ter um cortineiro quando você faz um rebaixo de gesso. Fica muito legal, tá? Olha lá. Muito bom. Aí, gente. Cortina. Uhul! Oiê! Que gracinha. Ela ajuda tudo aqui. Muito bom. Não dá, mas aí não dá cinco pra você usar ele quando caiu. Você acha que dá na mesma? Tudo bom. Olha lá. Estão fazendo tudo certinho, gente. Quero instalar as cortinas. E o cortineiro agora vai servir pra isso que nós falamos, não é? Lembra do gesso, dos meninos do gesso falando sobre o cortineiro, que dá um toque todo especial na cortina. Tá aí, ó. Estão medindo tudo certinho pra deixar essa cortina bem bacana aí, ó. Pode ser. E ele fica ali. Então, o trilho, o varão vai ficar bem encostadinho na laje, que é pro tecido da cortina fazer o caimento atrás. E tá chegando, gente, o HAC, a Harmonia Móveis, o Douglas, que sempre é o nosso grande parceiro aqui da TV Paraná e da Amália Borg Design, do nosso escritório. Então, indico pra todo mundo. Dá uma olhada, gente. Que lindo que ficou isso. Um acabamento perfeito. Tá lindo isso aí, viu, Douglas? Parabéns. Obrigado, viu? Vem aqui, vamos aqui. Deixa eu te mostrar. Vou mostrar o Douglas, né, gente? Senão vocês não conhecem ele. Eu já entrevistei o Douglas uma vez. Já participou do TV Paraná, porque ele sempre tá junto com a gente. E eu tenho só que agradecer, né? Mais uma vez essa parceria que deu muito certo. Sim, com certeza. Eu acho assim, tipo, tanto de um lado como do outro, né, Amália? Você também tem sido uma grande parceira nossa, né? E assim, só tenho a agradecer a Deus por tudo que tem acontecido na nossa vida aí, né? E tá, como se diz, tá podendo ajudar, né? Nesse novo programa que vai ser feito, né? E, como se diz, vamos ver aí como é que vai ficar o final, né? Ô, Douglas, só pra falar pro pessoal, isso aqui é tudo em MDF, né? Isso, ele foi feito em tudo em MDF, né? A parte clara é a Fabrique da Maciça, né? A outra é IP Amarelo também, da Maciça, né? A gente tentou conciliar basicamente, lógico, tem o seu projeto, né? Acho que sim, hein? Que ficou muito bom, né? Ficou um móvel bem... Gostou. Nossa, ficou lindo, né? E a gente tentou também fazer com amor, fazer do jeito que tava lá, pra ficar perfeito, vamos dizer assim, né? O acabamento agora vai faltar só o espelho, né? Que faltou o rapaz se colocar, mas ele vai trazer o espelho aqui e vai colocar pra nós, que é na gaveta, né? Isso, aí ali na frente da gaveta vai um espelho, né? A gavetinha com fecho-toque também, pra ficar bem delicado, não sumiu, né? Pra não ficar, tipo, aparecendo o puxador, nada. Aham, ó que legal. Nossa, olha que bacana, gente. Gente, é um fecho-toque, ó. E aí vai vir colado o espelho. O espelho, exatamente. Aí vai ser colado o espelho no final aí, pra gente ver como vai ficar o final dele, né? Nada, já tá lindo, viu? Se tivesse que ficar assim, com certeza eu também ficaria feliz. Mas ele já até deixou um espaço aqui, né, Douglas? Sim, já tá com espaço pra colocar o espelho já também. Porque senão ele ficaria bem certinho aqui, né, Douglas? A gaveta ficaria justinha. Mas ele já deixou o espacinho, então o espelho é que vai encostar no final do modo. Isso, exatamente. Daí quando colar o espelho ele vai ficar alinhadinho ali. Isso aí. Nossa, obrigado, viu? Deus abençoe vocês e todos os seus planos, né? Que a gente tá rezando junto com vocês. Amém. Nada, eu que agradeço a força, né? A oportunidade de estar aí ajudando, né? Tá participando, né? E assim, querendo ou não também, promovendo a nossa empresa e pro pessoal poder conhecer mais, né? Mais da Harmonia Móveis, que já faz muitos anos que tá aí. Você me acompanha, você sabe, né? Então, assim, precisando, estamos as ordens, né? Pra orçamento, qualquer tipo de serviço, a gente tá disposto aí pra ajudar. Passa o telefone e o endereço. É, lá fica a Avenida Maracanã, 1289, ao lado da J. Brito. O telefone é o 4398452430. Que legal que ficou, né, gente? Que bacana que é ver uma coisa acontecendo, um sonho saindo do papel. Eu falo, eu acho que eu comi tijolo quando era pequena. Eu falei, minha mãe, a mãe, não sei, viu? Acho que você deixou eu comer tijolo. Eu nunca vi gostar tanto de em obra, sujar a pé na terra. Ai, gente, adoro. E essas coisas até me emocionam de tanto que eu gosto, viu? E espero que você tenha gostado aí da retrospectiva. Devagarzinho, a gente vai montando outras aí pra você ir vendo, tá bom? Espero que você tenha gostado, viu? O caso dela tá acabando, mas eu tenho que mandar uns beijinhos, viu? Até o Luciano ali, ó. Ele já dá risada, já. Até ele já fala, viu? Vai mandar um beijo pras marinhas? Eu vou mandar meus beijos, viu? Penso o quê? Um beijo que não mando? Beijo? Eu vou mandar meu beijo, sim. A Lilian Martins, que ela corre, ela pedala. Ela é uma pessoa muito gente boa. Manda um beijo gigante pra Lilian. Viu, Lilian? A Ivanete, que assiste o nosso programa. Tá aí também mexendo na sua sala aí, no seu espaço gourmet. Às vezes, até em cima das ideias que a gente dá aqui no Caso de Alvo. Fiquei muito feliz de saber que você assiste o Caso de Alvo, viu, Ivanete? Um beijo gigante pra você, pra sua família. Pra Dona Eni Mateloso, que tem aquelas mãos abençoadas dela lá, que faz cada coisa linda, né? Um trabalho maravilhoso. A Charro, que é a Charmila e a Vanessa, que, ó, cuida do meu look aqui. Sempre mandando umas roupinhas bacanas pra mim. E vocês vão vendo os professores da Facno Park, que também assistem, né? Todos que estão assistindo hoje. Um beijo gigante pra vocês, viu? São meus companheiros de trabalho lá. A Dona Isaura Orfatiche, um beijo gigante pra senhora Dona Isaura. A Magda Molina, que faz uns doces maravilhosos. A Elaine, gente, que fez os chocolates pra nós no último programa aí de Páscoa. Quando nós decoramos umas mesas. A Elaine Camparotti. Nossa, que delícia que é os ovos de Páscoa dela, viu? Maravilhoso. Um beijo gigante pra Elaineinha. Deixa eu ver aqui. A Cristina Vicentim, tá? Minha amiga, parcerona no basquete. A Lânia de Paula, que tá morando nos Estados Unidos. Um beijo gigante pra você, que eu sei que ela assiste. A Maria Estela de Pierre, o Cidionir, marido dela. Um beijo grande pra você. A Claudinha da Pizza Hut, que é minha amigona. Ao Papa Léguas da Josi, que agora tem o Kides, que pedala. Nós que pedalamos. Tem a turma de corrida. Quero mandar um beijo pra todo mundo do Papa Léguas. A Amanda Noble, que é a nutricionista. E pras três Marias e meus filhos, né? Ah, vou mandar pro Tiago, que hoje é um arquiteto formado. Olha, gente. E o orgulho? Fica onde? A formatura foi maravilhosa. Foi tudo lindo. Meu filho Tiago, te amo, viu? Parabéns, viu, filhão? Pro Rafael, que vai ser o psicólogo da família. Pro Dani, meu filhão também. Pras três Marias. A Maria de Fátima, a Maria de Isabel e a Maria Alice. As três Marias portuguesas. E um beijo grande pra vocês que estão em casa. Deus abençoe. Uma semana maravilhosa pra todo mundo. E fique ligado, hein? Olha, fique ligado. Porque o ideal mesmo é o que está dentro de casa. Mas o caso ideal eu deixo aqui pra você. Um beijo, um abraço bem grande. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Amém? Um beijão. Tchau, tchau. Celularzinho desenhadinho assim, né? Como é que é mesmo? Pera aí. Deixa eu te mandar o recado. Pera aí, Barbosa. Barbosa. Você não existe, né, Barbosa? Você tem que desenhar pra loira. Pra ela entender que tem que virar o celular assim, Barbosa. Falou, Barbosa? Então tá, fechou, tá? Vou começar a ficar sério, senão não dá certo. Senhor. Deu até um nó agora na minha cabeça. Aí, Barbosa. Vamos do bom? É, do bom. Ele é o 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 bom. Vamos ver. Antes e depois. Apoio. Todimo. A gente nasceu para construir. Jéssumil Decorações. Embraca. Alalimp. O shopping da limpeza. Palate. Aratintas. Harmonia Móveis. Planejados. Sob medida. Excelência Home Shop. Eletroarapongas. e Green Móveis. E Green Móveis. E encore force. E Green Móveis. E Yes. E seja.